Fala pessoal, e hoje vou fazer mais um vídeo 3 em 1. Hoje, 3 filmes baseados em livros. E antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se inscreva nos canais parceiros, eu vou só falar dois. O canal 1 Nerd Preguiçoso e o canal Cine Gameplay, dois canais muito legais. Oi, como foi, Tisitão? Eu sempre apareço nos vídeos. Então vamos começar aqui, obrigado por aparecer no vídeo, Fred. Então vamos começar pelo Goosebumps, Mons e Arrepios, um filme que eu já fiz um revê no canal. Junto desse e do segundo filme, que não tá aqui. Mas foi o terceiro vídeo do canal, então preciso refazer. Então aqui tem os personagens do filme e os monstros, né? É o Fred, mas não é o Fred. Poderia ser o Fred, imagina o Fred nesse filme. E aqui o título e esses gnomos que são muito legais. Muito legais. E aqui a lombada, com o título do filme. Esse Slap é o melhor personagem do filme, esse boneco é o melhor personagem do filme. A dublagem dele é muito boa. E aqui a sinopse. Esse filme aqui é tipo o Diário de um Banana, onde o livro existe no universo do filme. Porque no Diário de um Banana é praticamente a mesma coisa, né? E aqui a sinopse. Pode pausar e os bônus. E aqui tem muitas fotos do filme. E aqui tem essa parte aqui, muito escura, mal dá pra olhar. E aqui tem áudio, inglês, espanhol, português. E legendas, inglês, predeficientes, espanhol e português. E aqui tem muitas informações. E agora vamos pro disco. Disco branco. É legalzinho, esse disco poderia ser colorido, mas né? Se não me engano, do Blu-ray é colorido. Por que isso, Sony? E agora vamos pro Paddington 2, né? Um filme muito bom, gente. Eu recomendo. Se não me engano, ainda tem na Netflix. O Paddington é o meu amigo. Ele é meu amigo. Eu, infelizmente, não tenho nenhuma foto pra mostrar pra vocês. Mas um dia lá eu fui fazer uma propaganda em Londres e que eu encontrei com ele. É, obrigado, Fred. Obrigado por estar entretendo o público. E aqui tem uma frase pra vender o filme. E o elenco do filme. E aqui o título. E o ursinho Paddington, né? Aqui atrás, Londres, né? E aqui tem a lombada. Bonita essa lombada. Esse filme tem 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Então, quem não assistiu, eu recomendo muito, né? E aqui tem uma frase pra vender o filme. E a sinopse. Esse daqui é o único Blu-ray desse vídeo. Porque esses dois eu não tenho Blu-ray. E aqui tem áudio português e inglês. E legendas português e inglês. E aqui tem os personagens do filme. E aqui tem o elenco de dublagem do filme. E o elenco do filme, né? Porque a imagem coloca sempre o elenco que dubla. E o elenco principal do filme, né? E aqui tem o artilisco. Que colocaram essa parte aqui de pegar. Justamente na cara dele. Fizeram isso com o meu amigo. Eu vou bater neles. Aê! É, o Fred tá meio bravinho. Porque fizeram isso com o amigo dele. E agora vamos pro Pedro Coelho. Que é um filme muito bom também. Eu assisti no cinema. Eu não sei onde é que tem esse filme pra assistir. Mas eu recomendo. E aqui tem a arte da capa com os personagens do filme. E aqui debaixo tem uma frase pra vender. Duas frases pra vender o filme. E inclui um mini filme inédito. Aqui eu tenho a lombada. Pode pausar a lombada se você quiser olhar. Bem bonita, laranja. E aqui tem uma frase pra vender o filme. E a sinopse. Pode pausar. E aqui tem os coelhos do filme. Aqui debaixo os bônus e outros personagens do filme. E aqui tem o mini curta inédito. E estrelando as coelhas aqui, né? E aqui tem áudio, inglês, espanho e português. E legendas, inglês, inglês para deficientes e português. E aqui tem muitas informações. Agora vamos pro disco. É praticamente a mesma coisa do Goosebumps. Só que só muda o título, né? E inclusive vai ter o segundo filme do Pedro Coelho. Eu quero muito assistir. E acho que vai ser mais ou menos, tipo, do Goosebumps. Que vai ser, tipo, o livro dentro do filme. É mais ou menos assim, eu acho. Pelo Coelho na sinopse. Então, pessoal, foi isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para perder nenhum vídeo. Comente o que você achou desse vídeo. E qual é o filme favorito desses aqui que eu mostrei. Desde que o meu favorito é o Pedrington 2. Também é o meu favorito. Porque é o filme do meu amigo. Então foi isso. E tchau.